Autoridade do município Eileu promove diálogo com a geração com o alaúsi no dudato, onde soluciona o problema RAI, com a construção do lixeiro e a manmerlolo. Segunda-feira, a autoridade local do município Eileu promove diálogo com o alaúsi no dudato, onde soluciona o desentendimento, onde soluciona o passeio no rosso. A uso do município Eileu promove diálogo com tudo o alaúsi no dudato, onde soluciona o puro alaúsi no dudato, onde soluciona o desentendimento, onde soluciona o perraão com o alaúsi no dudato, onde soluciona o kulio alaúsi no dudato, onde soluciona o desentendimento, temporário. A representante de Araújo agradece a autoridade local, também considera que é uma preocupação que soluciona o diálogo. A representante de Araújo agradece a autoridade local, também considera que a gente responde para a lamentação e a petição da geração da Araújo, que a gente organiza o diálogo para que a gente busque uma solução mutua e uma solução da dia. Enquanto o fato de lixeira, se construí e atinam o orçamento rio se anulou. O município é Lheu, Tomé Fernandes, RTTL. Se você tem informações factuais e não atuais, se inscreva no canal RTTL e ative o botão de notificação. For comentário, Novahitutang, para media sosial Siraselek.